No teu porte de felina e no jeitinho de andar Teu bobo empinadinho, empinadinho pra lá e pra cá Se cruza o meu caminho, eu vou ter que amassar Vou contar pros parceirinho que eu vou te convidar Se é pra contar segredinho, olha o que ela vem me contar Que ela tá, 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 doida pra aceitar Tá, 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 tá Perguntaram se dá o talento, eu me fiz de surto Giro detalhes no momento, eu me fiz de mudo Eu não sou do tipo que explana, sou do tipo que guarda segredo Até porque se eu contar o que você faz na cama, dispersa a cobiça é nosso parceiro E quem come quieto come sempre, quem come quieto come mais Quem come quieto come muito, palavras que eu não esqueço mais Mas se explanou pra todo mundo, o meu sigilo se desfaz Se falou pra essa amiga que você gostou muito Eu vou falar pros demais Que ela tá, 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 doida pra aceitar Tá, 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 tá É nóis DJ D de Produções, pesado Bate de frente Bate de frente